Olá, pessoal! Tudo certo? Ok? Bom, eu espero que vocês entendam bem, ok? Bom, eu recebi três pacotes desde meio de junho até hoje, ok? Ok, agora sim, eu vou mostrar que eu fiz duas prefeitas da nossa opinião, vamos mostrar. Pode vir em volume 1, essa é a mesma Autodesk Prince. Nossa, que edição linda, né? Maravilhosa! Olha só, sim. Tem, pode. Pokémon, Final Fantasy, Hatch, Elap Green, chegou ontem. Agora chegou ontem, o pacote tem 15 pontos. Olá, chamada. É, essa casa só dá peixe. Deixa eu lançar. Vamos mostrar. Um, oi, a noite tem... oco tem 15. Tá bom? Entenção definitiva prometente. Peraí que está aqui prometente. Calcione a soma prometente. Conte, peso, conte. Fulme 3, fulme 14, fulme 15, fulme 16. Conte Camus, fulme 17, fulme 16, fulme 16, fulme 16, fulme 16, fulme 16. Fulme 16 porínio 17, fulme 16, fulme 17, fulme 17. Fulme 18, fulme 18, fulme 17, fulme 18, fulme 18, fulme 18, fulme 18. Um, ah, ah, uh, ah, hello, Commentary, e魚, uh, hein, bye, Facebook, Fomeini,ooloomaces. Olha só, olha que eu vou mostrar uma edição bem maravilhosa, olha aqui o Flomeu. Essa aqui, então acho que hoje é também pra ler a próxima, vai falar assim que eu vou mostrar a lopata. Olha só assim. Bom, né? Certo, eu recomendo a loja 5 poesas a vocês, ok? A loja da Panini está ótima, posso comprar qualquer prefeito, ok? Pra loja jamais, eu mando um abraço pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.